Na cidade de Coronel Freitas, que fica no oeste de Santa Catarina, uma vaca da raça holandesa deu à luz a três bezerras de uma só vez. O nascimento foi de parto normal e as três bezerrinhas sobreviveram. O caso é inusitado, acontece uma vez a cada 100 mil partos. Nós conversamos com um dos responsáveis pela criação desses animais destinados para a produção de leite. Sobre esse caso interessante que aconteceu lá em Coronel Freitas, oeste de Santa Catarina, eu vou conversar com o Lucas Thalian, que é um dos responsáveis pela fazenda, que presenciou esse fato, o nascimento de trigêmeas de bezerras da raça holandesa. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. E aí, como é que foi que aconteceu? Como vocês perceberam esse nascimento dos três filhotes? Já tinham essa previsão de que seriam três animais? Então, a gente não esperava que viessem três bezerras daquela de só uma vaca, né? E a gente percebeu quando o pai e a mãe, então, eles foram fazer a ordenha da manhã, como todo dia dentro de uma propriedade, tem a ordenha de manhã cedo. E aí a gente tem o piquete, um composto pré-parto lá, próximo à sala da ordenha, né? E aí, quando o pai e a mãe chegaram lá para fazer a ordenha, viram essas três bezerras lá já nascidas. Então, a gente suspeitou de parto natural mesmo e estavam lá com o peso um pouco abaixo do que é o normal da raça, né? Porque o normal é vir uma bezerra só numa gestação, não três, como aconteceu. Mas foi... a gente ficou bem surpreso com o que aconteceu lá. Aham. Então, você comentou, né, que eles nasceram com o peso menor do comum. O comum é cerca ali de 35, 40 quilos um bezerro que nasce comumente, né? Um animal só. E aí, nesse caso, 13 quilos, 16 e 20. Esses animais tiveram alguma dificuldade? Vocês estão tendo que ter um cuidado especial com cada um deles agora, Lucas? Sim, a gente está tendo... dando uma atenção maior porque nasceram fracas, né? Pelo peso... bem abaixo do peso do que é o normal, né? Então, a gente está fazendo mais amamentações no dia que o normal. A gente faz lá... a nossa rotina lá é dar duas amamentações para as bezerras quando nascem. Nesse caso, dessas três bezerras, a gente está fazendo até quatro, cinco amamentações em menos quantidade de leite, né? Porque é um animal mais frágil, né? Mais fraco. E também a gente está dando um aporte com pastas probióticas para fazer a colonização da flora intestinal para esses animais se desenvolverem e virem mais saudáveis e não correr o risco de eles ficarem doentes, né? Lucas, e de que maneira que acontece aí a inseminação artificial, né? Que vocês realizam na fazenda de vocês? É por tempo fixo? E aí isso pode ter sido um dos fatores para proporcionar essa tripla gestação? Isso. A gente faz também a inseminação em tempo fixo, que é a IATF, no caso. E a gente suspeita que essa vaca aí teve uma sensibilidade maior à questão dos hormônios que foi usado para ter respondido tão bem assim, né? Então, às vezes acontece, mas a gente não esperava essa gestação de trigêmeos, né? Até porque nem é, tipo, tão... A gente não quer que venha com três bezerras uma vaca só porque a gente sabe dos problemas e das consequências que vêm depois, né? Mas agora que aconteceu, a gente está trabalhando no tratamento da vaca também, já está bem recuperada a vaca, a mãe das três bezerras, no caso, e as bezerras também já estão crescendo com saúde, bem como a gente até nem esperava que elas iam se desenvolver tão bem assim, pela questão do tamanho que nasceram frágeis e tal, mas estão vindo bem. Lucas, a gente torce para que elas se desenvolvam bem, cresçam bem, e possam produzir bem também na propriedade. Tudo de bom para vocês aí, até a próxima! Obrigado, até mais! E aí Obrigado.